Sente alguma coisa? Alguma dor? Até que dói, doutor. Mas agora eu já vejo meus pés. Isso é um alívio. Nós te daremos analgésicos para que fique melhor. Que tal? Você vai precisar de enxertos para recuperar a pele. Mas passamos pelo mais difícil. Você está indo bem. Obrigada. Não sabemos como agradecer. Não se preocupe. E como eu vou levar o tumor para casa? O quê? Como é? Vocês vão me dar num frasco? Será que existe um tão grande assim? Eu quero guardar de recordação. Agora faz piada, já que não tem tumor. É que eu já me acostumei. Dei até um nome para ele. Não levem ele a sério. Ele só está feliz e se divertindo. Está tudo bem. Agora descanse. Nos vemos mais tarde. Obrigada. Tente se cuidar. Até logo. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor. Levem-o ali na minha sala. Levem agora. Mas o que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? O senhor me chamou. Ali, como soube? Foi simples. O senhor disse uma coisa na sala de operação que me fez pedir as amostras de sangue. Na verdade, eu cheguei... Ali, não estou falando disso. Estou falando da Sabney e o amor pelo marido. Como soube? Eu prestei atenção. Eu li os sinais quando vi os dois juntos. Ainda assim. O amor. Por acaso já vivenciou esse sentimento? Você sabe o que é? Não. Eu não tenho experiência no amor. Mas eu sei o que o amor te faz sentir. Eu amava muito meu irmão. Não só ele. Também amo o doutor Adil. Amo a Nasli também. E sabe... O amor é complicado. Um tanto complicado. Eu aprendi isso. Você não deixa de amar alguém só porque não é bom com você. O meu sonho é... O meu sonho é... Ser igual ao senhor. Eu daria tudo para ser como um senhor. O senhor se zaga. E eu me assusto. Se aborrece comigo. Mas eu admiro o senhor assim mesmo. Eu espero não me arrepender disso depois. Volte para a cirurgia. É excelente em intervenções. E não há dúvida sobre isso. Mas em relações humanas... Encontrou algo muito complicado hoje. E você me surpreendeu. Salvou a Beliz. A Sebelin. E inclusive o futuro dessa bebê. Você a salvou. Eu estava errado. Ali, seja bem-vindo de volta. Ali. Você me escutou? Estou falando sério? É claro que sim. Legal. Cirurgia. Eu estou de volta. Voltei para a cirurgia. Eu estou de novo na equipe. Faço parte da cirurgia outra vez. Voltei ao departamento de cirurgia. Eu estou aqui. Muito bem. Ali. Volte para a cirurgia agora. Ali. Não faça eu me arrepender. Claro que não, senhor. Não faço. Não deixarei que se arrependa. Não vou deixar. É claro que não. Desculpa. Coloquei muita força. Departamento de cirurgia. Sabia? Eu estou de volta. Escutaram? Eu sou da cirurgia outra vez. Não sabiam? Eu estou de volta. É claro que não sabiam. Escuta. Cirurgia. Vocês são da cirurgia? Eu voltei para a equipe. Você ouviu? Eu estou de volta para a cirurgia. Não sabia? Oi, senhoras. Se um dia eu precisar de uma cirurgia, me procure. Eu sou o Alife Fá. Você é da cirurgia? Eu sei. Eu também sou.